Clássico! Olha a letra dessa música Pego meu filho, meu campeão E a camisa do time do coração Todos unidos com a paixão A paixão com o futebol, que emoção Entram no gramado Com fome de gol Ficou pequeno o estádio Começou o show Eu quero é raça E não importa se perder o final Levanta a massa Porque foi gol Gritar geral Eu quero é paz No futebol Todos os clássicos são importantes Para o futebol brasileiro Faça como no passado Não jogue só por dinheiro Zico, Pelé Fazendo a bola rolar Fazendo a bola rolar Vários craques do passado Que fizeram alegria Eu quero é raça Eu quero é raça E não importa se perder o final Levanta a massa Porque foi gol E não importa se perder o final Eu quero é raça E não importa se perder o final Pra finalizar Pra finalizar Pego meu filho Meu campeão É a camisa do time do coração Clássico